Hoje o amor está no ar, hoje o amor está no ar, vai conquistar seu coração, a tristeza não tem fim, felicidade sim, sou virador, sou paixão, o amor está no ar, hoje o amor está no ar, vai conquistar seu coração, a tristeza não tem fim, felicidade sim, Sou virador, sou paixão, olha lá, lá, onde a vida faz a prece, e o sol brilhante desce para ouvir, acordes geniais de um violão, é o reino de Orfeu, rei das cabrochas, seduzidas pela sua inspiração, Eurídice, o verdadeiro amor, o vencedor, por aclamação geral, A escola de samba do morro, que faz decantar em seus versos, a história do carnaval, é na magia do sonho, eu vou, mitologia no samba, amor, é na magia do sonho, eu vou, mitologia no samba, amor, E aí, aí, o zumbido da fatalidade, que atinge a cidade, traz mais uma desilusão, Orfeu caiu, no abismo da saudade, e voa para a eternidade, levado pela ira da paixão, vem pipa, vem pipa, vem pipa, vem no seu talento, o reconhecimento, não deixe, magistral, O grêmio do morro venceu, o samba do negofeu, em um retorno triunfal, o amor está no ar, hoje o amor está no ar, vai conquistar seu coração, Tristeza não tem fim, felicidade sim, sou o virador, o sol, o paixão, o amor está no ar, hoje o amor está no ar, vai conquistar seu coração, Presidente Gustavo Clarão, tristeza não tem fim, felicidade sim, sou o virador, o sol, o paixão, o anelá, o sol, o anelá, Onde a vida faz a prece, e o sol brilhante desce para ouvir, a corra de gerir, age, um violão, é o reino de o feio, Rei das cabrochas, temos que levantar sua inspiração Euridice, o verdadeiro amor, o vencedor, por reclamação geral A escola do samba do povo, o que vai levantar nos osso A história do carnaval, é na magia do sonho que eu vou Mitologia do samba, amor, é na magia do sonho que eu vou Mitologia do samba, amor E aí, 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 subindo da fatalidade E atinge a cidade, traz mais uma destrução O freu caiu, no abismo da saudade Igual a parte de verdade, levado pela ira da paixão Tendo seu talento, reconhecimento, o destino Mas está, o grego do povo venceu, o samba do devolveu Tem o retorno, tem o mal, hoje o amor está no ar Ele está no ar, vai conquistar seu coração De beleza? De beleza? De beleza? De nada não tem fim, felicidade sim Eu sou o quê? Sou virador, sou paixão O amor está no ar, hoje o amor está no ar Está no ar, está no ar, vai conquistar seu coração Alô, Chico, frota, alô, não é seu voltar O estando não tem fim, felicidade sim Eu sou o quê? Sou virador, sou paixão Olha lá, olha lá, olha lá Onde a vida faz a prece E o som brilhante desce para ouvir Acordes, gêmeos de um milhão É o que ele te ouveu Em casca-broxas Seducidas pela sua inspiração Eu lhe disse, eu lhe disse o verdadeiro amor O vencedor, por aclamação geral A escola de samba do morro E o vader cantaram seus versos A história do carnaval É na magia do sonho que eu vou Mitologia do samba, amor É na magia do sonho que eu vou Mitologia do samba, amor E aí? O sombrio da fatalidade Que atinge a cidade Traz mais uma desilusão O seu caiu O abismo da saudade E voa para a eternidade Traz mais uma desilusão Levado pela ira da paixão E no sertanejo Reconhecimento O destino Magistral E aí? O grêmio do morro Receu O samba do negroteu Tem o retorno triunfal Hoje o amor está no ar Hoje o amor está no ar Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Vai conquistar seu coração Que beleza Cristiana não tem fim Felicidade Eu sou o quê? Sou virador Sou virador Sou paixão Rádio humanista no ar Hoje o amor está no ar Vai conquistar seu coração Que beleza Não tem fim Felicidade Eu sou o quê? Sou virador Sou paixão Rádio humanista no ar